E aí galera do Clã Experiencialista do Beleza? Estamos aqui para mais uma dica sobre esse Radial Balfeng O V5RA Como alterar o mostruário do seu display? Aqui está no canal 12, perceba aqui no cantinho E embaixo o canal 127 Só porque em vez de mostrar o nome canal 12 Está mostrando a frequência do canal 12 E aqui em vez de mostrar o canal 127 Está mostrando a frequência do canal 127 Percebam a diferença desse Isso aqui está configurado para mostrar só o canal Sem estar mostrando qual é a frequência que eu estou usando O de cima é o canal 12 O de baixo é o canal 02 Então por trás disso aqui tem essa frequência Então vamos lá É bem fácil Você vem aqui no botão de configurações Aqui, menu E vai subindo a setinha Subindo, 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 subindo Até chegar Aqui MDF A Significa alteração do mostruário Do A O A é o primeiro de cima Aí você vem aqui, menu de novo Para baixo Então quando está a setinha para baixo Você pode alterar a configuração Então aqui frequência Canal e nome Esse nome você só pode alterar via cabo Via cabo USB Programação do computador Então você vai lá Menu Altera Botando aqui canal CH Menu de novo Pronto Existe Agora eu mostro o alho superior Está mostrando o canal e na frequência Aí eu quero alterar o canal A A banda B Aí você vem aqui, menu Né Seletorzinho para cima MDF B Então você é a mesma coisa Aperta menu de novo Né Altera Para CH Menu de novo Salvou Pronto Existe Né Agora você está com o seu mostruário Né Mostrando o canal 12 e canal 127 Né E aí você pode modular Né E quem pegar esse canal Esse rádio Né Ele não vai ver a frequência que está usando Né Você vai ver a numérica do canal Né Se estão a fim de mais dicas como essa Então curta aí E se inscreva e compartilha